Bom, já faz um tempo que eu mudei o meu estilo e vocês puderam acompanhar essa transição. E até hoje, quando eu venho aqui e compartilho, seja em um vídeo de vlog da semana ou compartilhando um pouco do meu dia a dia, da minha rotina, me arrumando pra sair, vocês percebem e me perguntam como foi pra fazer essa transição. E aí, por isso, eu resolvi vir aqui hoje, nesse vídeo, compartilhar com você algumas dicas pra você que está pensando em mudar de estilo, mas sem precisar correr e tomar aquele banho de loja, desapegar de todas as roupas, até porque isso não sairia nada barato. Então eu vim passar, assim, uma dica amiga pra você que quer mudar de estilo, mas no início ainda pensa em condomizar, até porque não tem como, né, gente? Você acordar assim e falar, ah, vou mudar de estilo, vou desapegar de todas as minhas roupas e agora eu vou comprar roupas novas. Não, é possível fazer uma transição de estilo com o que você já tem aí na sua casa e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos lá! A primeira dica é você analisar quais são as peças, quais são as roupas que você usa e as que você não usa. Aquelas que sempre ficam ali paradas, sabe, no armário e você olha e você fala, ah, vou usar depois. Ou, ah, deixa aqui guardado pra uma ocasião especial. Ou, ah, eu acho que essa roupa, ela vai combinar com aquele evento. E aí, chega o dia do evento, você não usa aquela roupa, você vai lá e compra outra roupa. Isso é muito comum de acontecer. Então, a primeira coisa é você analisar, de fato, o que você usa. Foi o que eu fiz no meu início. Eu olhei assim pro meu guarda-roupa e falei assim, não, eu preciso deixar somente as peças que eu hoje vejo sentido, que faz parte do estilo que eu quero seguir, que é esse estilo elegante e casual. E aí, o segundo passo, a segunda dica é você desapegar. E confesso, gente, que esse não foi um exercício muito fácil pra mim. Porque eu sou uma pessoa muito apegada. Na verdade, assim, eu tenho um apego sentimental. Então, tudo que eu tenho, eu vejo um significado, eu vejo um sentido, eu tenho uma lembrança, eu tenho uma memória. Então, quando eu pensava em desapegar de roupas que fizeram parte de algum momento da minha vida, eu pensava nisso. E aí, no final, o que que acontecia? Eu só acumulava, não usava, porque a roupa, ela fez sentido em uma fase da minha vida. Mas hoje, ela não faz mais. E aí, eu ficava com aquela roupa ali, parada, no armário, só ocupando espaço, sabe? Então, esse processo de desapegar, ele é muito importante. Se você já for uma pessoa desapegada, melhor ainda. Porque aí você vai olhar, vai ver que, ai, eu não curto mais, não faz o meu estilo. Você já doa, já dá pra outra pessoa. Eu não. Várias vezes, hoje eu melhorei bastante. Hoje eu aprendi, assim, a desapegar. Mas no início, principalmente nessa transição de estilo, eu olhava pra roupa e aí eu falava, não, mas eu usei naquele dia, naquele evento, foi tão legal. E aí, eu ia lá, aguardava de novo. E hoje, não. Hoje eu já desapego com mais facilidade. Falando nisso, tem até um vídeo recente aqui no canal, que eu fiz uma limpa no meu closet. Fiz um desapego. Então, se você ainda não viu, vou deixar ele linkado aqui no card. A outra dica é separar peças e itens básicos, como camisa ou uma blusa branca, preta. Cores básicas, sabe? Cores neutras. Isso vai te ajudar no primeiro momento. Mesmo que você não queira seguir essa cartela de cores mais básicas, mas no início, quando você tá fazendo essa transição, é interessante. Porque você começa a se olhar em outros aspectos, assim, com outros detalhes. Você começa a dar atenção a outros pontos. Bandeira fraca. A caixa de som atrapalhando minha gravação. Só um momento, deixa eu desligar. Então, voltando aqui. Você começa a prestar atenção em outros detalhes, como, por exemplo, acessórios. É uma coisa que você vai começar a dar mais atenção, a dar valor. Então, nesse início, você ter peças básicas que vão te ajudar nesse processo faz muita diferença. Então, como eu falei, camisa branca, preta, uma calça jeans básica, tradicional, reta, sem detalhes, sem ser destróide. Isso já é um grande passo para adotar esse estilo mais elegante, mais clássico, mais minimalista. Então, se você tem aquela calça de estróide, aquela calça com muitos detalhes, e você não se identifica mais, porque aqui nós estamos falando em mudança de estilo, desapega e substitui por uma calça jeans reta, básica, tradicional. Aquela que você quase não usa, porque você fala assim, ah, mas essa calça sem graça, ela não é nada sem graça. Ela vai fazer, assim, toda a diferença para esse novo estilo. E uma outra dica também, após você separar essas peças coringas, você fazer o desapego, é você começar a usar mais dessas peças que fazem sentido para o seu novo estilo. Ah, mas Camila, eu não tenho muitas. Eu só vou ter uma camisa branca, uma calça jeans. E agora, o que eu faço? Você vai usar, sem parar, essa camisa branca e essa calça jeans. Gente, lavou, tá novo. Você coloca na máquina de lavar, coloca ali, ó, um sabão, um amaciante e tá tudo certo. Bom, isso foi uma das coisas que eu adotei e, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu, quando fiz essa mudança de estilo, eu sinto que eu adotei muito esse consumo pensando mais no slow fashion. Ou seja, você pensa na qualidade da peça, você pensa na durabilidade, você pensa nas possibilidades que você vai usar aquela única peça. E isso fez muita diferença. Então, no início, mesmo eu não tendo tantas peças que me conversassem com esse estilo que eu tenho hoje, mas as poucas que eu tinha fizeram muito sentido. E foi aí que eu comecei a usar sem parar. Eu lembro, eu lembro de uma camisa branca que, no caso, eu tenho ela até hoje, que é uma da Amaro. Que toda vez que eu uso, vocês até perguntam bastante, principalmente lá no Instagram. Ela foi uma das minhas primeiras camisas que eu investi nessa mudança de estilo. Eu não tinha nenhuma camisa, assim, mais solta, oversize. E eu uso ela até hoje, sem parar. Ela já tá gasta, ela já tá velha, tem uns fiozinhos soltando, mas eu amo. E assim, se deixar, eu repito ela em vários momentos. E no início, quando eu só tinha ela, só uma camisa branca, eu usava, às vezes, semanas seguidas. Eu lavava e usava de novo, lavava e usava de novo. Então, anota essa dica. Agora, outro item que vai fazer toda a diferença também nesse novo estilo é apostar em acessórios. E quando eu falo acessórios, não é você andar com um maxi colar, um maxi brinco, arco, cinto, pulseira, tudo que tem direito. Não. É você apostar em acessórios minimalista. O verdadeiro menos é mais. Ó, como eu estou usando aqui agora. Eu estou com um colar e um brinco de botão. Só. Isso basta. Algo simples, básico, minimalista, porque isso que começa a ganhar destaque. É esse que vai ser ali o grande toque do seu estilo. E quando você usa formas e elementos e, enfim, itens que fazem parte de um determinado estilo que você escolhe, você pode perceber que você vai estar com uma blusa branca básica e, estando com esses acessórios, você já vai conseguir transmitir esse novo estilo. E o que eu estou falando aqui, claro que vem muito com base no estilo elegante, no estilo clássico, porque é o estilo que eu me identifico. Mas isso serve também, por exemplo, para um estilo criativo. Supondo que você quer adotar um estilo criativo, você quer andar colorida, você quer andar com muitos acessórios, o que você vai fazer? O inverso. Você vai olhar no seu armário quais são as peças mais coloridas, você vai ver quais são os seus acessórios que expressam mais, ou seja, os acessórios maiores, os acessórios mais divertidos e vai apostar também. Bom, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Deixe aqui nos comentários, tá bom? E não esqueça de se inscrever no canal e me seguir para conferir mais um pouco sobre esse meu novo estilo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.